quebrando regras é um filme americano de artes marciais que foi lançado em 2008 o filme sem dúvida se destaca muito por conta da história personagens e lutas sendo dos melhores filmes de artes marciais confira agora curiosidades sobre quebrando regras antes de começar gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se não for inscrito e claro se gostar do vídeo já deixa o seu like dito isso vamos começar esse filme foi dirigido por Jeff Wadlon ele se destacou muito em seu primeiro trabalho que foi um curta-metragem chamado torre de Babel onde ele co-escreveu atuou e dirigiu recebendo mais de 20 prêmios pelo projeto ele também já dirigiu o jogo da mentira que que as dois a história real de um assassino falso entre vários outros Chris Halt foi o criador de quebrando regras segundo ele a ideia para fazer esse filme veio justamente de seu filho isso ocorreu quando seu filho havia mostrado algumas brigas que tinham ocorrido em sua escola Chris achou interessante e começou a pesquisar lutas ainda sendo grande fã de Karate Kid e de clube da luta Chris resolveu juntar tudo em um único filme resultante em quebrando regras as filmagens demoraram quase três meses para serem concluídas e aconteceram inteiramente no sul de Orlando todas as cenas da escola foram filmadas na Cypress Creek exceto a cena de futebol no início do filme e a cena do pátio 10 minutos depois que foi filmada na East Ridge críticas alguns críticos acharam o filme estúpido e muito violento já outros afirmaram ter gostado da história e assistiram do começo ao fim em geral o público gostou do filme afirmando ser o melhor da trilogia de melhor luta pela MTV movie e fora isso o filme se desempenhou bem nas bilheterias isso porque seu orçamento era de 20 milhões e arrecadou mais de 41 milhões além disso o filme foi distribuído em DVD em junho de 2008 e estima-se que foi vendido milhões ao redor do mundo as lutas de quebrando regras foram coreografadas por Damon Caro e Jonathan Eusebio eles estiveram bastante envolvidos nas gravações inclusive Jonathan enfrentou Jake no final do filme em uma luta no torneio porém os dois coreógrafos afirmaram ser um trabalho diferenciado pois alguns envolvidos do elenco ainda não tinha praticado nenhuma arte marcial e montar uma coreografia exigiu um certo cuidado para isso os atores principais Sean Ferris e Cam Gingdet tiveram que se preparar cerca de 3 meses antes das filmagens já a coreografia demorou cerca de algumas semanas para ser concluída Sean Ferris afirmou que esse filme foi incrível e desafiador para ele isso porque ele treinou muito para interpretar seu personagem e realmente chegou no limite de seu corpo para você ter uma ideia ele treinava quase todos os dias da semana e consumia cerca de 5 mil calorias ainda para interpretar Jake consequentemente ele teve que aprender artes marciais e segundo ele foi muito cansativo principalmente a rotina de treinos que durava em torno de 5 horas como resultado o ator chegou a ganhar mais de 6 kg de massa muscular para interpretar Jake Tyler o ator Cam Gingdet que interpretou Ryan disse em uma entrevista que não tinha nenhuma experiência em artes marciais o ator falou que se dedicou muito para o filme tanto na atuação quanto nas lutas assim como Sean o ator ficou treinando basicamente todos os dias e por várias horas segundo ele foi um trabalho muito intenso tanto mentalmente como fisicamente ainda para cenas de luta tanto ele quanto o Sean acabaram pegando algumas dicas de Buzz Hunten o ex-lutador de artes marciais mistas que foi campeão peso pesado do UFC com todo esse processo o ator gostou tanto de praticar artes marciais nas filmagens de quebrando regras que logo após o término do filme ele se especializou em Krav Maga sendo faixa preta nessa arte marcial o Heard se destacou muito nesse filme e afirmou que gostou muito de participar desse projeto que foi muito marcante em sua carreira porém ela não foi a primeira escolha do diretor para interpretar barra isso é porque Gillian Jacobs fez um teste para o papel porém o diretor comentou que a voz dela lembrava de Christopher Walken resumindo ela não conseguiu o papel Digimon Honson acabou interpretando o treinador Jean Roca antes de fazer o filme o ator já tinha praticado boxe porém toda essa prática de certa forma não se complementava ao MMA com isso igualmente aos demais atores Digimon passou por um processo de treino antes das filmagens para isso Eric Paulson um renomado lutador de artes marciais e campeão de tiro treinou Digimon para o filme como havia mencionado os principais atores treinaram muito para o filme segundo eles foi muito intenso e de certa forma eles não queriam se machucar pois atrapalharia nas filmagens porém infelizmente Sean Ferris acabou quebrando seu polegar e um pequeno osso em suas costas que se chama processo transverso espinhoso isso ocorreu porque o ator fez basicamente 75% Sean Ferris era um grande fã de UFC desde os anos 2000 ele realmente gostava de ver as lutas do UFC com seus amigos porém ele não imaginava que um dia faria um filme usando MMA sendo grande fã do esporte o ator o ator aceitou fazer esse filme na mesma hora que leu o roteiro isso porque ele se identificou com um personagem que era muito parecido com ele inclusive can também gostou da história e afirmou que trabalhar com Jeff foi um aprendizado enorme ele mencionou que o diretor se expressava bem no set e achou incrível que o diretor misturou vários gêneros como drama comédia e claro as artes marciais depois de dormindo fora de casa lançado em 2004 este é o segundo filme que participam Sean Ferris e Evan Peters falando sobre Evan o ator estava no início de sua carreira e tinha poucos filmes na verdade ele trabalhava mais com comerciais logo após quebrando regras vários produtores o chamaram para outros filmes como que queres X-men quebrando regras 2 entre outros O Wyatt Smith que interpretou Charlie o irmão de Jake não sabia jogar tênis com isso ele teve que aprender antes das filmagens ele teve que praticar todos os dias e cada treino durava em média quatro horas cerca de dois meses após o término do filme Kang Ingedit acabou sendo chamado para interpretar James no primeiro filme da saga Crepúsculo segundo alguns sites ele foi chamado justamente devido a sua atuação e quebrando regras antes do lançamento do filme um vídeo gravado no set com o lutador de capoeira vazou em vários sites de compartilhamento de vídeo principalmente no YouTube os produtores ficaram com medo que isso prejudicasse o desempenho do filme mas na verdade ajudou pois muitos fãs ficaram com vontade de assistir ainda falando sobre essa mesma cena todos os lutadores que aparecem no torneio treinaram em academia de MMA locais originalmente o filme se chamaria get some mas os produtores acreditaram ter uma conotação sexual e depois mudar um título para never back down que se traduzirmos fica algo como nunca volte atrás mesmo assim o filme ganhou diferentes títulos pelo mundo sendo quebrando regras aqui no Brasil rompendo as regras na Argentina e na Espanha na Itália ficou nunca desista e em Portugal até o último combate outra coisa que chamou muita atenção no filme foi a trilha sonora que se encaixou perfeitamente para você ter uma ideia várias músicas de artistas famosos tocaram no filme como Rockstar de Xamilio Naire e Liu Eni, Ten Slam de Toby Mac, Somidei de Flipside entre várias outras várias cenas do filme foram deletadas isso ocorreu para ser exibido em mais cinemas já que a Summit a distribuidora do filme queria que ele fosse destinado ao público mais adolescente com isso foi lançado a versão em PG-13 porém alguns meses depois foi lançado uma versão estendida em DVD que continha todas as cenas deletadas mais um vídeo de bastidores outro detalhe bastante curioso é que o personagem Jean Roca tem em sua academia uma grande bandeira brasileira na verdade essa é a única bandeira que aparece em sua academia isso tudo porque no filme o treinador se mudou para o Brasil ainda criança e treinou com a família Gracie sendo finalista no vale tudo o criador de quebrando regras Chris Hout afirmou que a principal mensagem que ele quis passar para os fãs do filme foi que apesar das dificuldades nunca desista muito obrigado por ter assistido até aqui deixe nos comentários o que você acha de quebrando regras e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí